No futebol, Thiago Matias, mesmo que não acerte com o Ceará, não joga mais no Santa Cruz, está afastado por determinação, inclusive sua. É isso mesmo? É, o comunicado é que o jogador já tinha acertado a sua saída, fez algumas exigências, né, e sem dúvida ele já foi valorizado e reajustado, né, e não era justo reajustar ele e não reajustar os outros, que também estão, né, então ele teve um interesse do clube e nós achamos que não era o momento, ele tinha que, eu acho que da mesma forma o treinador teve nove propostas e permaneceu, e a maioria dos jogadores tiveram propostas e permaneceram, e ele tem a proposta, o clube, a presidente, a diretoria já é uma questão administrativa, né, se tivesse condições, nós, logicamente, a gente também luta e briga pelo atleta, mas chegou ali uma situação que o clube não tem condições, porque se fizer pra ele, vai fazer pros outros, então, nós vamos buscar outra alternativa, com certeza não vai ficar bem, não vai ficar no ambiente, e o jogador que não tiver comprometido, o jogador que não tiver satisfeito, logicamente, não vai ficar no grupo, então, sem dúvida, é uma situação que cabe a diretoria resolver. A bala, a saída dele, já que ele é o capitão, conhecido como xerife de Santa Cruz, dá uma balada no grupo? Olha, nós temos aí, mais alguns jogadores que fazem parte, né, que existe a locomotiva e existem os vagões, né, então, não é só ele, não, tem líderes positivos, ele é um grande jogador, é um jogador que é importante, tem sido importante, mas hoje a gente ainda há tempo necessário, né, e a gente tem jogador à altura pra suprir a necessidade, então, por isso é que a gente e a diretoria, em conjunto, tomamos a decisão, e agora é a diretoria resolver a situação do jogador, mas hoje nós temos aqui, não é 11 jogadores, não é 11 titulares, nós temos um grupo todo, né, todo grupo tem condições de jogar, e por isso é que a gente, é, pra não atrapalhar, pra não fazer uma coisa que está fora da realidade, fora da situação do clube, nós também não vamos fazer. Zé, o Thiago Matias chegou a conversar com você, individualmente? Não, eu fui peito de surpresa, realmente, pra mim, foi uma decepção, né, que eu, eu também não, na minha permanência no clube, eu não pensei no lado financeiro, eu pensei no lado da torcida, que eu sei que está necessitando o mais urgente possível, é, o resultado da volta à Série C, o grupo de jogadores, pelo vínculo que eu tenho com os jogadores e pela comissão técnicos funcionários, então, por isso, que eu achei melhor permanecer, então, eu acho que todos os jogadores que estão aqui foram escolhidos a dedo, então, por isso que nos pegou de surpresa, eu não fui consultado, eu fiquei sabendo através do Sandro, mas a decisão já foi tomada e, com isso, o jogador vai ser liberado, agora a diretoria que vai resolver.